Pelo que tenho que entender esse ano, se isto não é um candidato jovem, se não sei muito bem o que será, peço-me uma sala de palmas para esta instituição. Aplausos O Cristo do Pedro, encabeçado por ele, é prova de que ser jovem é uma grande parte do que é ser dinâmico, que é responseiro, que é querer trazer a melhoria do que é apostar no futuro das pessoas que aqui vivem, imediatamente os jovens. Pedro, o jovem sim está contigo e estará sempre ao lado que está ao lado dela. Muito bem-vindos a todos e companheiros do Rio de Janeiro. Esta candidatura, liderada pelo Pedro Machado, vai profetizar uma nova esperança para os outros, vai dar confiança aos mais credenciais, aos outros e ao outro, e vai proporcionar a todos uma maior honra, E foiυepubl that com o país pessoal de poder comercializar a ocorrida e programar um país como resume. Então por isso, eu olhei até aqui para o programa do Pedro Machado, e... E saltou uma das suas preocupações. Dá a resposta a muitos problemas que cabem no âmbito das competências da Junta de Freguesia, mas especialmente a uma que está hoje, mais do que nunca, que deve estar, mais do que nunca, no centro das nossas preocupações. O apoio social, as questões sociais. Em nossa disponibilidade para responder às carências daqueles mais possíveis. Daqueles que não têm voz. Daqueles que deram uma vida de trabalho ao serviço da comunidade e que agora têm dificuldades em passar o resto da sua vida com aquela dignidade do bem que todos nós temos direito. E nós temos de aplicar aquilo que dizemos. E não podemos fazer o contrário, aquilo que nos começa a passar. E portanto, isso é um próprio cabal. E de facto, com esta tentativa, há muita gente, com muita gente, não é só do PSG, com todos independentes, todos os partidos políticos, que quiseram abraçar, e aquilo que o deputado da Jair dos Santos dizia aqui, com toda a razão, não é só a operadora de lugar. Eu assisti, eu assisti à mudança, a duas ou três têm, o Conselho para a mudança do Partido Socialista. O Partido Socialista está há mais de uma década na Câmara Municipal hoje. O Partido Socialista teve mais de dois décadas. O Partido Socialista teve mais de dois décadas. Foi uma câmara que já estava tudo preparado. O deputado da Jair dos Santos a fazer uma pressão enorme, no que eu disse que é essa verdade, era uma necessidade e uma ambição das populações de ir para o hospital de hoje. Mais, o hospital veio para hoje. Gostar aqui para o hospital se satisfar das necessidades que todos os brasileiros têm. É urgente mudar a forma como as pessoas, as instituições e as dificuldades estão a ser tratadas. Temos de acabar uma guerra entre a junta de grecia e qualquer ambiente que não partiu das mesmas opiniões, das mesmas reis, das mesmas reis. Estou a falar para dizer que temos de acabar também com um desrespeito variado, que parte do atual executivo em relação às instituições e às localidades que têm sido perseguidas, discriminadas e marginalizadas. A junta de freguesia existe para ajudar as pessoas e não poderás ter seguido. A junta tem de se focar no povo. Isto é, feireiros merece mais. E para nós está clara uma coisa. A junta de freguesia tem de compreender aqueles trabalhos críticos, de arranjar as roupas, de tratar dos muros, é que é normal. Mas, para os meus amigos, é preciso um bocadinho mais. E uma das coisas que quando cheguei à assembleia de freguesia de freguesia, de freguesia, que eu percebi logo, e isso está em casa, os meus amigos podem concentrar, é que, efetivamente, freguesia tem, como bem sabem, uma centralidade, que me passa a minhas logo a atenção, que já está a questão de falar, inclusive ainda houve outras freguesinas que gostaram dessa preocupação. E, para mim, o grande espanho de quando interrogo o atual executivo e os anteriores, a anterior cor política que presidiu a junta de direitos dos militares, estranhamente manifestaram que este problema nunca foi realmente tocado de uma forma mais séria. Ora, a publicação da Direção-Geral de Sérgio em 2007, sobre a exposição da população a cantos de letrabaimétricos na página 27, afirma, é considerado como possível que uma intensa exposição a cantos de letrabaimétricos nas habitações possa aumentar o risco de uso de vida infantil e esta exposição nos locais de trabalho possa aumentar os riscos de filosofia e de uso de cerebrais e adultos. Os amigos, eu não estou a dizer que estamos em perigo, o que eu estou a dizer é que temos que nos preocupar com isto. O trabalho de uma Câmara nunca é de um procedente. O procedente é quando muitos treinadores da equipe, o resultado final do eleito treinador é de toda a equipe e de toda a equipe que joga e da equipe que está no banco. Quantas vezes o resultado do jogo é da massa subjetiva cujo treinadores este é um valor fundamental para mim na forma como a relação do poder ao tanto e na forma como a relação do cidadão. Eleito uma vez Presidente de Câmara no dia seguinte não há distinção entre um cidadão que tem cartão ou que não tem cartão nem tem-se um partido e muito menos fora do partido. O Presidente de Câmara uma vez eleito não pode distinguir que aquele funcionário da Câmara é do partido A, B ou C tem que tratar todos da mesma maneira. Eu posso dizer que poucos são os funcionários da Câmara de Salva da Vida que eu sei de que partido são. Sei um. Há um que eu sei qual é o partido dele. O primeiro secretário, o primeiro adjunto, o primeiro chefe do Cabinete era um funcionário da Câmara não era da família nem era pediado do vereador nem era namorado da vereadora nem era primo do assessor da prima que estivesse na Câmara e foi um funcionário do Cabinete há 12 anos há 12 anos há 22 anos um funcionário que era simplesmente o melhor funcionário da Câmara este diretor tinha passado por vários países e esse funcionário vejam bem era da CDU é simpatizante então hoje é da CDU concorria à lista da CDU nem por isso da gente que o chamarmos que era o que ele estava a ele para fazer o trabalho depois isto portanto para dizer que mal o presidente da Câmara que ele destine o presidente dos governos é que ele é comunista é que ele é socialista como aquele é socialista não decora os governos de lado como aquele é comunista não decora os governos de lado mesmo que tenha um governo de sugerimento dos governos dos governos aquele que ouve é socialista não tem subsídio aquele que ouve é contexto ou é da CDS já não tem subsídio isto é que me diga Viva hoje Viva Portugal